Olá amigos, tudo bem com vocês? Hoje irei falar sobre sonho lúcido, que é um assunto sempre em pauta nas redes sociais. De fato, o sonho lúcido é muito mais fácil de se obter do que uma projeção astral. E vou falar sobre isso, comparar com as ideias de outros projetores, de outros pesquisadores. E então vamos iniciar falando aqui sobre a definição de sonho lúcido. Quem cunhou o termo? Com qual objetivo? Então nós vemos aqui que foi criado por Frederic Williams van Eden. Difícil é pronunciar porque ele é holandês. Isso foi no começo, no início do século XX. E se refere à percepção consciente de uma pessoa. Ela identifica que está no estado de sonho, ou seja, ela sabe que está sonhando. Então ela tem uma experiência com algum controle nesse mundo do inconsciente. Porque o sonho tem muito do nosso inconsciente, das nossas... Jung estudou muito sobre isso. Tem muitos dos fatores do inconsciente. Então é a partir desse estudo da recordação lúcida dessa experiência de sonho que ele denominou de sonho lúcido. Agora, falando especificamente de Frederic, ele foi um psiquiatra. E a psiquiatria, ela é uma das especialidades da medicina. Basicamente trata dos chamados transtornos mentais. Portanto, é uma área científica que tem por base, obviamente, um paradigma materialista. E não espiritualista. É importante dizer que não é algo justamente relacionado com a espiritualidade. E é interessante que hoje tem sido muito associado o sonho lúcido com a espiritualidade, com a projeção astral. Então fica aí um dos muitos questionamentos que irei realizar neste vídeo, nessa exposição sobre sonho lúcido. Muitas das vezes ele é confundido com as experiências fora do corpo, ou viagem astral, ou projeção astral. Tudo num pacote só. E é isso que vamos refletir nesta exposição. Na hipnose, existe muito justamente dessa questão dos sonhos lúcidos. No sentido da indução de um sonho lúcido, ou seja, da própria pessoa induzir, através de uma auto-hipnose, esse sonho lúcido. Também um profissional nesta área poderá induzir uma pessoa a ter um sonho lúcido. Então esse termo é muito utilizado na parte de hipnose. Inclusive tem um hipnólogo muito famoso no YouTube, que eu acompanhei. E uma pessoa fez uma pergunta interessante numa live lá. Falou assim, olha, é possível induzir uma projeção astral? Ele falou projeção astral através de uma hipnose e tal. Aí ele respondeu assim, bom, de uma maneira assim, bem no paradigma, né? Que a gente já sabe. Dependendo da crença da pessoa, é possível induzir sonhos lúcidos. Essa foi a resposta do hipnólogo. Continuando, vou agora abordar aqui sobre estados de consciência. O que chamamos de estado de consciência, podemos dizer que é a maneira como percebemos a realidade. Seja ela a realidade física, extrafísica, ou seja, espiritual. De alguma maneira, os estados de consciência também estão relacionados com a psicologia. Jung realizou estudos muito interessantes. Então existe, por exemplo, um estado meditativo. Existe um estado hipnagógico. Escrevi errado aqui. Hipnótico. O estado de consciência de sonhos. O que incluímos aí os lúcidos. E as experiências extra-corpóreas. De viagem astral, projeção astral. Que é algo totalmente diferente de sonho. E aí entra também em experiências de quase morte. Então, um dos estudos, uma das linhas dessa questão desses estados, diz que existe um contínuo, um degradê de estados de percepções. Então, de certa forma, nós, seres espirituais, vivendo uma experiência de uma encarnação humana, teríamos essa espécie de contínuo de percepções, que por meio do qual nós trafegaríamos por esses estados, conforme a nossa possibilidade de percepção. De modo que parece haver um gradiente, conforme eu disse, em nossa lucidez, em nossa percepção. De fato, podemos estar superlúcidos fora do corpo em determinado momento, em determinada experiência. E, ao mesmo tempo, enquanto estamos aqui no dia a dia acordados, a gente pode experimentar devaneios. De modo que a pessoa nos chama, a gente fala, ah, o que foi? Então, a nossa percepção varia muito, até mesmo durante o dia. Então, existem lá as técnicas de mindfulness, ou atenção plena, que é uma forma de, vamos dizer assim, de meditação, que nos permite concentrar no momento presente. Isso é algo muito interessante, eu diria até uma técnica interessante relacionada com a própria projeção astral. Então, o que diz a projeciologia a respeito dos chamados sonhos lúcidos? A projeciologia é uma nova ciência que foi proposta pelo doutor Valdo Vieira e estuda, entre outras coisas, a projeção astral, a projeção da consciência, conforme eles chamam. E no livro, que é chamado Projeciologia, define o sonho lúcido como uma projeção semiconsciente. Eu tenho esse livro e consultei, então é assim que define, inclusive tem poucas citações de sonho lúcido, não se encontra um capítulo específico, só comenta que é uma projeção semiconsciente, que eu vou explicar um pouco mais o que seria esse semiconsciente. Então, sonho lúcido seria, segundo o Valdo Vieira, a projeciologia, sinônimo de uma projeção semiconsciente. Então, nós temos lá essa definição da projeciologia. Abre aspas, o sonho lúcido constitui a manifestação inicial psicológica da projeção consciente, sendo esta um fenômeno parapsíquico. Então, eles definem, eles gostam de definir a nossa lucidez como uma espécie de escala. Muitos interpretam dessa forma, onde o sonho, o sonho lúcido, seria um estágio de percepção intermediário entre o sonho comum, que é aquele que não tem controle nenhum, que não tem lógica nenhuma, aquele que nós somos sonhados. A gente, né, vivencia uma história onde a gente não tem controle, a gente não tem percepção do eu, né, você não sabe que está dormindo no sonho comum, diferente do sonho lúcido. Então, é esse estado intermediário onde, numa próxima etapa, você estaria realmente tendo uma experiência, vamos dizer assim, metafísica, ou projetiva, espiritual, fora do corpo. Então, falando um pouco agora da IAC, que é o Instituto de Academia Internacional da Consciência, em português, né, da pesquisadora Nancy Trivelato. Então, lá, nós temos cursos, e recomendo muito vocês pesquisarem sobre a IAC, é uma instituição muito séria, e na aula do Programa de Desenvolvimento da Consciência deles, que é um curso deles, eles têm lá uma aula número 14, onde Nancy comenta, entre outras coisas, sobre a diferença de sonho, sonho lúcido, projeção astral, Então, ela diz que no sonho comum não temos controle, né, somos espectadores das imagens e situações oníricas, e é tudo muito confuso, basicamente é isto que ela comenta, e o sonho lúcido ainda é um sonho, Então, por mais lúcido que seja, né, por mais que tenhamos controle, ainda é um sonho. Então, ela comenta nessa, também, essa linha da escala de lucidez, é, iniciando com a baixa lucidez até uma alta lucidez, e tendo lá os seus intermediários, né, vamos dizer assim, é um degradê mesmo, as áreas de cinza, não é assim, preto no branco, né, a nossa consciência teria essas áreas cinzas, vamos dizer assim, e essa questão de lucidez é a capacidade, então, do controle, né, de nossas vivências mentais, então, a baixa lucidez é o sonho comum, a percepção onde não é, não temos nenhum controle, e dentro do sonho, ainda da baixa lucidez, teria o sonho lúcido, onde há um nível de lucidez um pouco acima do sonho comum, né, diria até que, nessa questão de sonho lúcido, provavelmente a pessoa estaria mais próxima de conseguir aí uma projeção astral, uma experiência fora do corpo, do que no sonho comum. Já numa lucidez média, já seria justamente a questão de uma projeção semiconsciente, onde há uma mistura do sonho com a imaginação e com a experiência fora do corpo, é assim que eles, que a IAC faz essa distinção. Por fim, teria uma alta lucidez, existiria, então, a projeção consciente, considerada, então, a alta lucidez, onde o corpo dorme, mas nós não. Inclusive, quem realiza a projeção astral já passou por isso, e é até, de certa forma, comum acontecer de, numa projeção astral, você se perceber uma lucidez, uma consciência muito maior do que o estado agora de, entre aspas, acordado, de vigília física. Então, isso é algo interessante também. Ou seja, a lucidez independe do corpo, é uma questão muito mais metafísica. Também existe essa possibilidade de sonharmos enquanto estamos fora do corpo. Quando você sonha e sabe que está sonhando, então, aí, considera-se um sonho lúcido, porque você tem a noção de que você está sonhando naquele momento. Mas pode ser que ocorra isso, né? Numa visão espiritual extrafísica, a pessoa está fora do corpo, desencaixada, então, o corpo está dormindo, e a pessoa fora do corpo também está consciencialmente dormindo, tendo aquela vivência onírica. Então, talvez, a questão do sonho lúcido seja também a pessoa sonhando fora do corpo, mas de tal maneira que ela saiba que está sonhando. Então, essa é a questão do lúcido do sonho, né? Quando ela tem essa auto-percepção, então, é diferentemente de uma projeção astral consciente, onde a projeção astral é um fenômeno mais raro do que o sonho lúcido, né? Então, basicamente, essa é a distinção. Já numa projeção astral, a pessoa está ciente de estar fora do corpo, ela tem controle total, não tem imagens oníricas, ela vê seu corpo deitado, quando ela acessa o plano espiritual e retorna ao corpo com essa lembrança que é bem lúcida, é algo que você não esquece. Passa anos, décadas, e você lembra dessa experiência que é, geralmente, bem marcante. Também existe essa possibilidade, essa questão do sonho lúcido ser uma projeção astral na qual houve uma dificuldade em lembrar, né? Então, uma dificuldade em rememorar, ou cuja lembrança se fragmentou, se misturou com o sonho, já que é difícil para o nosso cérebro interiorizar as lembranças, as sensações que são vivenciadas em outras dimensões, vamos dizer assim, por outras vias, que não é aquela pela qual ele foi projetado para perceber, né? Nosso cérebro foi projetado para, principalmente, perceber as sensações físicas. Então, eu coloquei aqui um funil, né? Uma metáfora que você tem uma experiência fora do corpo, ela é meio que compactada, funilada, quando entra no cérebro, na sua lembrança. Você perde muita coisa, normalmente, né? De modo que você pode ter uma experiência fora do corpo, e por razões dessa natural dificuldade cerebral, mental, psicológica, a pessoa lembrar e afirmar que teve um sonho lúcido. Então, aí, inicia-se a confusão, grande confusão que eu vejo hoje em dia entre a projeção astral e o sonho lúcido, pelo Saulo Calderon, onde temos um vídeo curtinho que ele mostra justamente, que ele expõe justamente o ponto de vista dele no que se relaciona a sonho, sonho lúcido e viagem astral. Então, nesse vídeo, depois vocês assistam, Saulo também considera a projeção astral como... Desculpe, o sonho lúcido como uma projeção astral semiconsciente, ou seja, uma visão muito semelhante à da própria projeciologia da IAC também. E temos Wagner Borges, eu fiz um curso com o Wagner há muitos anos atrás, e o Wagner no curso nem cita o termo sonho lúcido, normalmente, nos vídeos dele, não utiliza muito desse termo. E nós temos, então, esse vídeo, que é um trechinho também de uma live onde ele fala sobre sonho lúcido, e ele comenta que é um sonho em que a pessoa consegue controlar, ele fala que mesmo controlando, você não sai de um sonho, ou seja, o sonho lúcido não deixa de ser um sonho, porque você controla ele. Continua sendo um sonho, por mais lúcido que seja. O que é bem diferente de uma projeção astral, porque você não tem noção de tempo, Wagner comenta que você não tem noção de espaço, tempo, as imagens não têm lógica. Já ele faz sempre uma comparaçãozinha na saída do corpo, você tem a liberdade de atuação, você tem controle, não tem aquele enredo de um sonho. Então, ele sempre afirma que um sonho lúcido não é uma saída do corpo. E, em lives, quando o pessoal pergunta de sonho lúcido, Wagner sempre recomenda este livro aqui, O Oráculo da Noite, A História e a Ciência do Sonho, de Siddhartha Ribeiro. Então, Wagner sempre comenta desse livro, que tem bastante informação sobre sonho. Então, ele mesmo não se aprofunda nessa questão, porque não faz parte do estudo da linha de pesquisa e vivência dele, que está relacionada com a viagem astral. Temos também Luiz Roberto Matos, que é projetor astral consciente, tem 14 livros publicados, a grande maioria dos livros espiritualistas, livro de projeção astral, Sanacan, que é um livro muito conhecido, tem canal no YouTube, com programa semanal sobre espiritualidade, E o próprio Luiz comenta que não gosta do termo sonho lúcido, nunca utilizou nos livros, nos vídeos, até ele perguntou para mim, o que é esse tal de sonho lúcido? E depois é óbvio que ele foi pesquisar, se inteirar do assunto, e no programa Universo Interior nº 10, que temos lá no YouTube, Luiz fala sobre os tipos de sonhos, inclusive quando ele comentou que ia fazer esse programa, eu falei, fala do sonho lúcido, então aqui ele comenta sobre o sonho lúcido do ponto de vista dele, e que é um ponto de vista muito próximo do que eu acredito, do que eu entendo desta questão, então Luiz fala nesse programa, especificamente da parte de sonho lúcido, ele comenta que o sonho lúcido é uma visão materialista, já que sempre do ponto de vista da criação da mente, segundo o próprio criador do termo, que é o psiquiatra holandês, então Luiz considera um engano trazer esse termo sonho lúcido para dentro do universo do estudo da projeção astral, da viagem astral, da projeção da consciência, e nisso eu concordo também, porque gera muita confusão, então assim como Wagner Borges e também Saulo, você não vê a utilização desse termo, e complementando aqui, o Luiz comenta que esse termo mais atrapalha do que ajuda, os estudantes, o iniciante no estudo da viagem astral, da projeção astral, porque realmente cria-se aí grande confusão entre sonho, sonho lúcido e projeção astral. Este é o cenário que eu vejo que existe hoje com relação aos sonhos lúcidos, e penso que muito dessa questão veio de livros estrangeiros, e se popularizou bastante no Brasil atualmente, porque há 20 anos atrás, quando eu comecei a estudar a projeção astral, a gente tinha pouca coisa, não tinha tanta coisa na internet, questão de YouTube, de redes sociais, mas não havia muito o termo sonho lúcido, era mais viagem astral, que é um termo mais esotérico, que é uma metáfora, era mais conhecido como viagem astral, essa experiência fora do corpo. Agora, comentando sobre minha experiência nessa relação do sonho lúcido, coloquei até uma foto da série de ficção científica Star Trek, porque eu sou um grande fã de ficção científica, principalmente da Jornada na Estrela, que ficou conhecida no Brasil, e o que acontece? Já tive sonhos no qual eu estava lá na nave, que eu dava comandos para o computador, que foi algo que inovou no seriado, que o computador tem uma inteligência artificial, que você conversa e tal. Então, já tive sonhos lúcidos, onde eu pude vivenciar essa realidade ficcional e ter algum controle. Então, essa é uma das minhas experiências nesse sentido. Também tive uma experiência recentemente, onde eu estava em um sonho, e existia lá uma situação desagradável, e que estava ocorrendo. Então, uma pessoa veio conversar comigo no sonho, e eu me toquei que estava sonhando. Então, eu falei assim, ah, você quer fazer tal situação comigo, mas não vai me pegar não, porque eu sei que eu estou sonhando, você não existe, essa situação não existe. E nesse momento, então, o sonho lúcido é interrompido, pela própria lucidez dentro do sonho, e volta a apagar a minha lucidez, a minha lembrança. Então, é um sonho que eu fiquei consciente, que estava sonhando, e consegui sair de uma situação que estava começando a se transformar numa espécie de pesadelo, vamos assim dizer, né? E eu tenho comigo que a pessoa que vivencia esse tipo de sonho tem muito mais possibilidade de experienciar, de vivenciar uma projeção astral. Vamos dizer assim, já é meio caminho andado, quem tem bastante esse tipo de sonho. E certa vez, eu estava tendo um sonho que não tinha lógica nenhuma, e eu fui me percebendo dentro desse sonho, tendo consciência do eu, né? E algo muito interessante aconteceu, que, vamos dizer assim, esse mundo onírico começou a meio que derreter, tinha bastante audição, aquilo foi parando, e por incrível que pareça, eu me peguei flutuando numa cidade aqui próxima do interior de São Paulo, e fiquei muito consciente, muito lúcido, aquele sonho parou, e eu olhei assim para a minha mão extrafísica, a minha mão do corpo astral, e era uma réplica perfeita dessa que nós temos, que eu tenho, né? A chamada para a mão, pela projeciologia, e eu lembro que eu estava tão lúcido que eu vi os risquinhos dessa mão espiritual, vamos dizer assim, os risquinhos da mão do corpo astral, e então eu estava flutuando a uns quatro, cinco metros do solo, e uma espécie de gravidade fraquinha foi me puxando para o chão, e a partir daí me peguei projetado, e já saí voando, porque é uma coisa que eu adoro fazer, então eu sobrevoei aquela cidade aqui do interior, aqui das proximidades de onde eu moro, e estava de madrugada, estava noite, então eu vi aquelas casas muito comum, com grades, e então é interessante que a partir de um sonho lúcido eu vivenciei uma genuína experiência fora do corpo, então o sonho lúcido pode ser provavelmente aí quando você está vivenciando esse estado de sonho, um trampolim, uma espécie de trampolim para uma experiência fora do corpo, talvez até uma técnica, quando você se reconheça em um sonho, você consegue acordar, entre aspas, fora do corpo, já que durante o sonho você está fisicamente dormindo, mas não necessariamente espiritualmente dormindo, então você pode estar fora do corpo tendo essa vivência onírica e despertar, então percebam que tem várias questões que envolvem esta temática de sonho lúcido. Então finalizo aqui essa exposição sobre sonhos lúcidos e espero ter colocado aqui diversas visões de modo a clarear um pouco o assunto sobre o ponto de vista de alguns pesquisadores, algumas pessoas que realizam projeção astral para estar colocando nas redes sociais também a minha visão de alguém que tem estudado o tema por pelo menos duas décadas e eu acho interessante colocar isso para de certa forma tirar um pouco dessa confusão que eu vejo atualmente. Existem sites que colocam por exemplo aprenda viagem astral ou sonho lúcido ou seja utilizam o termo viagem astral como sinônimo de um sonho lúcido então está tudo muito confuso nessa área do estudo das experiências fora do corpo e penso que é interessante estar clareando esses conceitos é claro que existe o sonho lúcido existe essa característica mas é importante frisar que é um sonho muito diferente das experiências que a gente estuda relacionadas a projeção da consciência de um sonho de um sonho que o sonho é um sonho